Olá pessoal, beleza? Reproduções aqui, trazendo mais um vídeo do nosso motovlog. Hoje é um episódio hardcoreizado, lembra do episódio anterior? Eu conheci um cara desconhecido lá que eu fui sentando, e ele falou que nós ia dar um rolê depois. Pois é, nesse episódio vamos ver o que vai acontecer com os dois personagens, né? Praticamente interpretando e o gameplay interpretando. Olha, eles vão entrar também com a gente pra gravar, só entrar em contato, beleza? Eu tô chamando vários grupos do WhatsApp pra galera aí, galera que quer participar, mas às vezes não acreditam, mas vocês podem participar. Então é só chamar no WhatsApp ou comenta abaixo, e visita o canal destacado do gameplay 157, que tá lá fixado. Então é só visitar lá o gameplay que tá participando da nossa gravação. Beleza, gente? É isso aí, vamos lá pro vídeo. Ai, ai, nossa, coração, umas horas da manhã, mas ele falou que dá um rolê cedão. Não, acho que será que ele tá acordado, mano? Acho que o rolê só é melhor. Deixa eu ligar pra ele aqui. É, se ele tá com o meu vídeo, é uns códigos aqui. Alô, alô, alô. Alô. E aí, mano? Lembra de mim? É de ont lá, do trampo lá. Ah, já lembro. Ele me ajudou a pegar umas peças. Foi. Lápis. Você falou que ia dar um rolê hoje, né? Vamos se baguei aí. Tipo, fiquei pensando, ah, vamos dar um rolê aí, pra você conhecer aí, mano. Ah, não é de cedar, não é de cedar. Eu tô num posto aqui, mano. Lá no país das fábricas, sabe? Tem um mecânico aqui perto. Eu tava lá vendo os preços, as coisas. Eu acho que pode fazer o rolê. Eu acho que você tá perto de mim, por causa que eu tava na loja de roupa comprando a roupa pra mim, que eu tava precisando. Ah, sim. Aqui é, tipo, é cedão, duas horas da manhã, mas... Acho que tá de boa. Acho que é pra chegar lá e longe, né? Fui pensando, ah... É todo mundo rolê aqui mesmo, se tiver acordado aí, todo mundo rolê. É, vamos aí, mano. Vamos, Rodrigo. Tipo... Que hora? Vai chegar umas 5 horas? Chega lá? Será? Vai chegar aqui, ó. Chega, chega rapidão. Ah, então. Então, vou esperar você aqui, mano. Se chegar aí, você dá um toque. Tá. É, eu vou chegar aqui. Nós, falou. Sai aqui, ó, mano. Parece que é o maluco chegar. Nossa, o posto que é da hora, hein, mano. O posto parece um grande antigo. A nave aqui parada, hein. Tá limpinha. A água nem parece, hein. É uma toquinha, né, velho? Uma... Rally de top de linha. Olha que esquisito. Hum, do que é o escape, mano. Limpinho. Ai, ai. Que hora que vai chegar, hein? Vamos usar fã. Caramba, hein. Onde ele. A moto. Ai, ai. Cheguei. Caramba, você tava indo aonde, amigo? Tô suso da pele. Ai. Ei. Boa. 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 E aí, vamos lá? Bora, eu vou abastecer minha moto aqui, rapidão. Abasteça aí, mano. Vou abastecer essa moto aqui. Pegar. Ó, vamos. Pronto. Tem um chute aí. Vou deixar o dinheiro... Vou pagar aqui no cartãozinho. Beleza, mano. Pronto, pronto, pronto. Tô com o tanque cheio já. Cê é doido, mano. Ó, frio parece. Mas tô com uma brusa aqui. Como é que você anda com uma roupa dessas, hein? Com um frio desse. Ah, não. Pô, aqui eu já aguento tudo. Ô, louco. É longe do rolê lá? É um 5 quilômetros. Ai, que porra, mano. Vamos lá, então. É... Vou rolar. Ligar uma ligação, rapidão. É a ligação do coisa aí, mano. É, eu vou ligar o outro aqui, mano. Ah, já vou conectar. Conectei. Conectei também aqui, ó. Aí, já era. Vou pôr aqui no headset. Tá vendo? Pronto, tá escutando? Tô escutando. Tô, tô escutando. Não, não tenho. Tá na frente aí. Tá escutando. Então, mano. E o trampo lá? Tem mais trampo aí? Pode fazer? Tipo, ainda não. Esses dias aí não tá tendo trampo, porque o chefe já fez todos. Fé doido, pô. Tem dinheiro, mano. Você vai conseguir algum lugar aí pra trampar? Vale fixo? Tipo, eu vou conversar com o chefe. E se... Lá, se ele te arruma um, pô. Ah, então. Eu preciso entrar com os dentes, mano. Tô quase sem dinheiro. E aí? Nossa, a city aqui fica o fantástico. Tá transformado. Tipo, você pode passar um sinal vermelho. Foi o caminho, viu? Foi o caminho? Foi o caminho? É, eu tava pensando em outras coisas aqui na ilha. É, é morado, hein? Pô, essa city aqui é da hora, né, mano? Gostei. Tipo, você pode passar um sinal vermelho. Só que você não pode bater em nada. Tipo, genial, né? Tem como trânsito. Caramba. A estradinha aqui é chave, hein? Pô, a net aqui é boa, hein? Porque não cai a conexão, né? Da internet, com o rádio. Tem muito policial disfarçado aqui. Tem muito policial, né, velho? Eu ouvi dizer. Pô, você não pode ir comigo, mano? Um policial, o maluco veio aí, derrubado. Ele falou que era dinheiro, velho. Falei de medo, mano. O maluco sumiu. Esse que nunca mais apareceu. Ô, louco. O maluco sumiu, mano. O maluco sumiu. Esse cara aí, mano. Acostamento aí. Tem que confiar. Que vai passar o lado, legal, mano? Pois é. Um dia desse dia, eu fui roubado. É, mano. Eu fui roubado aí. Eu fico com dó, mas eu não vou vir. Calma, mano. Eu vou te matar aí. E a maluco. Não. Não. Eu já vou ter que comprar uma nova moto. Essa daqui já está bem velha. A minha também. Tipo, ela não está muito velha, mas ela está um pouquinho ruim. E para mim, ela está meio que descomportável. Não, eu vou comprar uma moto que dá um bom grau. Bom grau? É, eu preciso também. É uma moto que um pouquinho melhorar. Dá para dar uma valiazinha assim. Eu preciso trampar também. Uma moto mais esportiva. Então. Vou ficar te esperando aqui, que não é o teu chefe grande. Espera aí. Está chegando aqui. É delicoso. Marquinhos de peça aqui, porque esse lado não dá, né? É, então. Olha que é da hora, mano. Olha, aqui é mó mó quente aqui, vai, parece. Mas está meio frio, está meio lembrindo. Ah, você está meio doente. É. Doente? Não, está chegando no lugar do grão. Olha, aqui é o lugar do grão, mano. Será que é o avião aqui? Aqui é privado? Aqui não tem polícia, não. Aqui não dá quanto grau quiser. Aqui tem a privada, né? Ou é público? Aqui é... Aqui é privada. Caramba. Mano, e ele não pode entrar assim? Pode, pode. Os caras não brilham, não. Os caras me conhecem. Ah, que é de boa. Ah, que eu ouvi dizer que pode pousar qualquer coisa aqui. Pode usar, né? É. Eu vou cair, mano. Vamos ver que cair no gel dessa moto. Eles deixam fazer tudo aqui. Caramba. Estão não bater em nada, não destruindo nada. Eles não deixam de sair. Eu vou dizer que tem um campeonato de drift aqui, né? Tem, tem direto. Eu tenho um Skyline. Caramba. Estou sem essa moto, só. Vamos ver se eu consigo um carro aí, mano. Para nós fazer um outro. Eu direto vim para cá para fazer uns drift, por isso que eu escolhi esse lugar aqui. Caramba. É chave, mano. Esse caralho ainda é seu, meu? Aí sim, mano. É, velho. É chave, mano. Os antigão? Eu trabalho na oficina, aí eu armei ele todo, tá ligado? O louco. É tipo, ele é... Ele é meio antigo. Caramba. Eu gosto de seguir um emprestado aí, um carro que gostava para dar um rolo. Não é bem um Skyline ou um... Ah, é. Bora postar um rachinho aqui? Vamos. Olha lá. Aqui nessa linha aqui, ó. Opa. Se conta aí, hein. Um, dois, três, já. Vai. Ela falhou ali no começo, eu acho que é o que eu... O negócio tava arrumando o motor dela. O motor dela tava falhando. Eu desligando só vim. Eu vim ver, mano. Vai. Bora outro, bora outro. Um, dois, três, já. Vai. Caramba, essa moto aí tá fio aqui mesmo, hein. Olha. Caramba, hein. Caramba, hein. Caramba, hein. Tá bem errado. Tá bem errado. Pô, você tem algo de faulho mais ou não, por isso aí, mano. Às vezes é mecânico, né. Ele é na revisão. Ele é na revisão, né. Ele é na revisão, né. Acabou dando a revisão nela, então. Por isso que eu tava falando. Tá faltando algumas peças aqui. Caiu, aquela vez lá. Caramba. Eu perdi o meu capacete. Mas você tá trampando aí e dá os caras sem trampo também. Aí é boiada, né. Eu tô com trampo, tô com trampo. Ô, louco. Vê se consegue alguma coisa pra mim, vai. Vai lá, vai lá. Mas eu vou falar com o chefe de lá. Falar com o chefe aí. Ó, aqui ele não fala a polícia não, vai. O quê? Aqui não fala a polícia não. Pra dar uma imigrairinha, expulsando legal. Não, não. Ninguém tá vendo, não. Ninguém vê, não. É, mal medo. Aqui tem pouca polícia. Dificilmente você vê polícia aqui. Pode dar grava de boa aqui. Você é louco. Esses avião aí, é dos caras mesmo? Tipo, deixa aí de boa. Ou é público? Pra se alugar? Tipo, é público. Esses aviões aí. Só você ir alugar, né. Só que, é, aluga. Tipo, é público. Só que você tem que alugar. Caramba. Aqui é zica, hein. Eu não vou alugar porque eu tô com a cindiga, não. Aí, grito. Beleza. Vamos. Vamos pra onde? Eu tava... Eu tava querendo nós poder dar um... Eu vou comprar um lanche ali, pô. Olha lá, comprar um lanche. Eu meio confundo. Que horas são aqui. Sete da manhã. Acho que tá aberto já. Né, obrigado. Foi, certo. É, entre nós de madrugada, pô. Ah, então. Vem. Vem, segue nós, hein. Voa. É a chave, hein, mano. Ai, hein. Opa, vai cá. Chão. Roleta massa, roleta massa. Roleta massa. Lá, deixou o Bluetooth ligado, velho. Também deixei. Essa moto tem carregador? A minha, a minha, você conseguiu um jeito com o carregador aqui, não. A bola da bateria. A minha também. Ai, eu adbuo. Depois eu ia conseguir aquela calçona na minha moto aqui, não sabe a minha. Ela passou na moto aí. E aí, olha. Essa moto aqui, velho. Vamos comprar aqui, coca. Comprei uma coquinha aqui pra mim. E um... E um... E um... Pra também uma... Uma coca. Deixa eu pegar um outro refri aqui, aqui. Pegar uma cervejinha também. Opa, mas tá dirigindo, mano. Tá doido aí? Tá dirigindo. Não, 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 não. Acabou, velho. Aí ele tá dirigindo, doido. Vou beber, pegar cerveja. Vou beber um pouco aqui. Deixa eu pegar uma pinga aqui também pra não levar lá pro negócio. Você vai beber agora, mano? Não, eu vou levar lá pro negócio. Ah, sim. Se quiser beber, tá ficando doida. Levar em quadra aí, você cair já era, mano. Ai, caramba. Vou sair aqui um pouquinho. E aí, tiozinho? Pegou um Jack Daniel. Aí sim, mano. Vou pegar a minha moto aqui. Olha essa motinha aqui, mano. Essa de trilha, hein? Eu vi essa de motocross. Essa de motocross é da hora. Esses dias, esses tempos atrás, esses dias, eu arrumei uma moto de um cara que morava por aqui. Arrumbou? Esse cara usa um moto de trilha, vou dizer, né? Que casa que é meio assim. É porque entrou no poeira no motor dela, aí ficou falhando. Vixe. É ruim, né? A minha tô com medo, mas acho que a minha não tem muita coisa, porque ela é uma moto de viagem mesmo. Um pouquinho. Ah, mas se quiser depois, vai dar uma revisão grátis aí pra você. Tá bom, vamos ver. Depois eu dou um pagamento, mano. É mancada fazer o Jacks, né? Eu pago o que eu puder fazer com ela. Depois você não podia vender ela, mas não vender agora não, porque ela é uma boa moto. Deixa eu botar as duas daqui pra depois nós tomar um pouco, nós tomamos agora. Ah, mas não, vamos lá. Vou tomar um refri agora? Eu não tô muito aceso não, mas tipo... Eu tô comigo que eu saí de casa. Ah, eu sei, cara. Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui em cima, ó. Vem cá pra ver. Pera aí. Vou manobrar a moto. Botei o refri aqui. Toma o refri, toma o refri aqui. Deixa eu pegar aqui do céu. É que eu deixei dentro do bolzinho da moto aqui. Opa. Vou pegar. Pronto. Toma o refri. Tem um refri aqui. Deixa eu tomar o meu aqui. Deixa eu pegar aqui minhas coisas. Acho que eu nem tenho. Aí. Toma o meu. Olha, refri aqui. Vamos ver. Toma mais um, porque eu tô com muita sede. Vou comer um pouco. Um chocolatezinho. Comi aqui. Já loixei aqui. Muito bom. Hum, que é massa. Só pra deixar umas motos guardadas. Verdade. Aqui. Parece um hangar daqueles bem antigão, cara. Aham. Tem umas cargas aqui. Tem umas cargas aqui. Aham. Tem umas cargas aqui. Deixa eu ver aqui dentro das coisas. Deixa eu ficar bem. Olha. Tem umas negócio aqui de carga. Eu acho que essas cargas aqui é nova, velho. Pra aparecer jogadas. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha lá. Caramba, como se cadê umas caixas dessas aqui expostas. Doido. Os caras é loucão. É, velho. Ah, tem uns bagulho de peça aí. Acho que aqui é um mobião, claro. Deixa eu ver. Ô, louco. Vou cair. Pulando aí. Nossa, as pernas doeu, velho. Eu pulei reto. Nossa, aí é... Cai com a moda depois é molhado. É. Vamos lá. E eu acho que a bebida que eu também tô fazendo um pouco de efeito com a Coca-Cola. É, aí é ruim, velho. Pô, mas aqui tem banheiro que eu prefiro, né? Tipo, os logeiros, né? Se você ficar no banheiro, aí... Tipo, ali tem um banheiro naquela lojinha que eu exploro e quer ir lá de novo? Não, eu não sei vontade. Mas pra você, assim, tipo, também passando mal, tá passando mal, velho? Põe ele vai no hospital, ali, rapidão. Não. Se quiser ir no banheiro aqui, ó. Tem um pode ir aqui atrás, ó. Se você quiser ir, Fábio. Ah, tá tranquilo. Ai, cara. É agora. A gente vai... Pra onde, ó. Acho que é meio-dia, quase meio-dia já. Dez horas. Agora é o almoço, bora voltar? Bora, vou descer lá. Da hora eu vou ler, mano. A gente precisa ter um... A gente vai ter um trampo lá tarde aí. É que é a hora aí. É, mas vamos descer pra assistir lá. Vou procurar, mano, vou procurar um trampo aqui. Deixa eu te adicionar aí. Calma aí, pra mim te falar se o chefe vai... Tá fazendo mais alguém. Ok. Qual é o seu número? Deixa eu falar aí. Não, mas você... Você pegou aqui, não? O número? Hã? Você perdeu meu número? Perdi, pô. Bixi. Eu vou passar aqui, ó, meu número aqui. Pelo menos é que tinham pegado meu número, esqueceu? Ai, mesmo. Coloca aí, 11. 9, 6, 4, 3, 5, 0, 4, 7, 8. Pegou? 0, 4, 7, 8. Pegou? Não. Peguei, peguei, peguei. Aí, ó. Liga lá pro seu chefe lá, mano. Pra ver se ele quer alguma coisa. Beleza, deixa eu ligar pra ver se tá funcionando. Vê aí, rapidão. Tá pegando não, né, véi? Tá chamando, tá chamando, tá chamando. Tá chamando? É. Então, bora, bora voltar. Bora voltar. Eu preciso... Ele atendeu aí? Ele atendeu aí? Tá dando, tá dando, tá dando, tá dando um sinal. Ui. Pegou. Vou ligar pro meu chefe pra ver se tem alguma coisa pra mais tarde, tipo. Ligar de novo? Vê se não tava com ele. Vê se tem algum trabalho, tá ligado? Mas você não tava falando com ele não agora? Não, pô. Eu tava tentando ligar pra você. É porque bugou a chamada. Ah, vou ligar aqui. Vem, prêmio de salvação não, véi. Atendeu? Alô, alô. Alô, alô. Opa, eu aqui, véi. Deixa eu te adicionar aqui. Pode desligar. Beleza. Vai. Pronto, deixa eu te adicionar aqui. Pronto, pronto, pronto. Desconei, bora, bora. Você é de caminho. Aí, vamo. Foda. Peguei a dois. Calma aí, calma aí. Eu tinha desligado o Bluetooth. Deixa eu conectar aqui no outro. Deixa eu ver isso aí, vou entender aqui. Eu vou ter que descer dela aqui pra mim... Ligar o fiozinho aqui. Aqui. Ligou? O meu tá conectado direitinho. Pronto. Vambora. Ela tava falhando também. Aí eu liguei um cabo aqui. Vambora. Achei que ela tava na ligação certinho, né? Aham, tá. Tá dando pra escutar, né? Tá. Ai, cara, eu vou tão lá pra City, mô. Lá pra City, vou comer alguma coisa e... Ah, vou dar uma descansada e ter um currículo depois. Vou fazer... Depois eu vou fazer uma faculdade pra mim arrumar outro emprego. Porque esse bolo tá osso, o chefe não tá pagando direito. É, você vai arrumar a faculdade também. Eu acho que é um tempo pra pagar a faculdade. Então... Então... Tipo, eu vou arrumar um emprego que você... Se você conseguir aí é difícil, não. É que eu não garanto, não é um absurdo. Vou arrumar um emprego que você vai 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 arrumar. Ai, cara, eu vou arrumar um emprego que você vai arrumar. Ai, caramba. Mano, você tem que ir, também caiu, o cara bateu em nós, o cara jogou em nós longe. Ai, véi, você tá doido, velho. Caramba. O que é que, velho? O que é isso, mano? Ai, eu tô... Eu tô doendo, velho. Ai, caramba, meu braço, não tá só ligando. Ai, você não pode pilotar então, não, pô. É, vou lhe deixar... Eita, eita. Esse cara tá aqui pelando. Você é louco. Você não vai poder pilotar, não. Depois nós vem e busca sua moto. Vixe. Vixe, o tank da minha moto, velho. Eu acho que deu perda total, ela não tá funcionando muito bem. O tank dela furou. Eu levo pra minha moto aqui, mano. Ai, deixa eu deixar essa hora. Ela não quer funcionar, não. Ela não quer funcionar, não. Vixe, calma. Você consegue pegar minha moto aqui? Tá virada. Eu vou pilotando, eu vou pilotando pra você, porque você tá aí tão feita. Vira ela aqui. Vira ela aqui. Aí, ó, só pegar. Não sei pegar. Tô louco. Vamos atrás daquele cara, só do isso, só do isso, que ele vai pagar o conselho. Vamos no hospital rapidão, velho. Hospital. Ai, ai. Ai, mano, tô doendo muito, velho. Hospital rapidão, mano. Marquendo o GPS, marquendo o GPS rápido. Hospital? Marquendo o GPS. Marquendo o GPS. Eu não sei direito, porque... Ai, cara, não, não. Eu não sei direito no hospital, mas eu acho que é aqui. Eu não consigo marcar, tá bugado o GPS. Vixe, calma. Desliga aí, eu acho que você consegue desligar aí. Não, o GPS na frente. Isso. Vai rápido, vai rápido. Hospital, hospital. Ai, eu peguei a moto aqui. Pega o GPS aí. Desliga o GPS. Ai. Pega eu aí, amigo. Ai, ai. Vai rápido, vai rápido, vai rápido. Vai, isso é mais doendo. Pra onde, amigo? Pro hospital, velho. Pro hospital, cuidado. Tá bom. Tá doendo, velho. Tem que marcar aí, tem que marcar. Não sei, o GPS tá marcado aí. Não consigo marcar. Ai, velho. Eu não tirei a marração. Tá marcado o GPS. É esse o local, não sei o que é. Ai. Consegue se marcar aí? Você tá botando aí, velho, velho. Eu não te marquei, não te marquei com a manchão verde, querido. Ai, eu vou tentar mexer aqui. Eu vou tentar mexer aí. É aqui. Você leva pra mim. Tudo que eu sei ali, hospital. Ai. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é ali. Ai, me tá doendo muito. Não sei, tem que parar rápido, tem que parar rápido. Não sei, acho que é a colisão ali. Eu bati a perna na parede, eu acho. Não sei, muito rápido. Eu acho que... Eu vou tentar andar devagar ali. Não pode furar algum... Algum... A moto tá vazando combustível? Não tá não, né? Se for algum outro. Tá não, tá não. A moto tá inteira, parece. A moto tava vazando, a meleteira total ali. Caramba. É ruim, mano. Vai, vai. Corta, 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 senhora. Corta aqui. Vamos ver. Ai, eu tô indo, velho. Ai, não é aqui, né? Tô confundindo o local. Ah, meu Deus, eu era do hospital. Nunca sabia o que era. Meu Deus, meu Deus. Eu acho que é pra cá. Acho que é pro mesmo. Ah, acho que é ali na frente, a esquerda, se não me engano. Acho que é a esquerda aí. Acho que é ali na frente. É aquele parcerão. Deixa eu ver esse ônibus aqui. Acho que é nem do hospital. Acho que é aqui perto. É a emergência. É a emergência. Acho que é aqui. Ai, 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 ai. Nossa, fui lá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Cadê você? Deixa aqui, velho. Esse cara não tá aqui, esse cara não tá aqui. Meu Deus, e agora? Entra aqui, entra aqui. Tô sentando. Vai, fala com o pessoal aí da porta. Fala pela porta aí. Pode me ajudar aqui? Tá fechado o hospital, tá fechado. Ai mano, tá doendo minha perna. Fechado, não dá pra usar agora. Vale procurando o hospital aí. Esse aqui tá... Nós estamos limpando ele, aconteceu uns negócios infectantes. Vocês não podem usar o hospital. Ai, tá bom moço. A minha perna muito ferida. Só que eu posso ir aonde? Ah, do outro hospital na região. Tenta achar uma clínica, alguma coisa. Se mostra a sua carteira de saúde, desatende, beleza? Ok, obrigado. Nada. Vai, sobe aí, sobe aí. Eu vou comprar ali, eu vou passar no mercadinho. Eita, eita. Ai. Então, vou. Tô indo lá comprar mesmo. Porque não tem como ir no hospital, que tá tudo fechado. 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 Ai. Eu vou ficar aqui mesmo em pé, porque tá doendo muito sentado. Deixa eu pegar aqui. Aqui, gente, gente, gente. Aqui, eu vou comprar um lanche pra mim também. Aqui. Foi muito, velho. Tô doendo muito. Ai. Pronto, pronto. Pode ficar com o tru. Pode ficar com o tru. Vamos lá. Ai. Eu ganho muito. Vamos... No meu... Vamos no meu apartamento pra eu te mostrar. Pode ser. Qualquer lugar. É assim. Tá doendo muito, cara. Acho que vai ficar inchado. Mas não tem quebrado o osso. Acho que o osso não quebrou não. Tô conseguindo andar ainda. Ai. Foi uma colisão. O carro bateu em mim, velho. Ai. Tô doendo muito, cara. Só que tá doendo um susto. Só que o nosso susto tá doendo mais. Eu tava rapidão pra mim. Só que eu não machuquei o tempo. Porque eu tava aqui. Eu acho que foi o que nós compramos ali. Que tava meio com sono. Mas quando eu compramos aquele lanche. Dei mais sono ainda. Aí eu bati. Eu tava doendo. Essa roupa minha tem um negócio que. Não deixa você bater diretamente o dinheiro. Que daí meu... Asfalto. É então. Tem que ver essa roupa aqui. Mas vai proteger um pouco. Mas você tá doendo muito. Ai. Você é doido. É doido. Tinha o pato. ai 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 Calma aí, calma aí, calma aí, será que arranhou sua moto? Arranhou, depois eu... Arranhou, depois eu... Saiu um mês depois, mano. Ai, nossa. Ai, caramba, os caras loucos aqui atirando, mano. É por isso aí, caramba. Ai, ai, ai. Caramba, eu morri com medo aqui. Aqui é quebrada, cara. Deixa a moto aonde, mano? Minha moto deixa aqui, os caras vão levar minha moto. Ai, não, bota ela aí no cantinho, velho. Vou tentar. E troca ela, e troca ela. Eu vou por aqui atrás. Bota no interfone, interfone, interfone. Tá o telefone aí. Ai, ia doendo a perna. Ai, bicho, a moto fica aqui, por favor. Não seja roubada. Calma aí, deixa eu te convidar aqui. Pega aí, seu telefone. O que esse cara quer, mano? Vou mudar para o apartamento. Sai daqui, cara. Vai, vai, vai. Entri, entri, entri. Rápido, entri, entri. Convidei, convidei para o apartamento. Mas você abre a porta também, acho que precisa para eu entrar, né? Ai, eu saí. Merda. Deu ruim. Rápido. Conseguiu, conseguiu entrar no apartamento? Eu acho que eu consegui entrar, abri na porta aqui. Acho que esse apartamento, cara, me guiou aqui. Ai. Acho que é. Acho que é. É um apartamento? É um apartamento? O apartamento do seu quarto tá aqui. Eu acho que eu saio essa casa mais ou menos. Eu vou desligar o rádio aqui, eu tô doido de cabeça, mano. Deixa eu ver. Desculpa aí por fazer isso aqui, eu não... Ai, tá doendo bastante. Você subiu? Você deu conta de subir no apartamento? Dei conta. Ai, tô embaixo. Eu tô subindo com esse, Maria. Eu não peguei nada, tá, cara? Só vou desligar o rádio. Ai. Ai, caramba. Ai, ai, minha perna. Eu acho que bugou o apartamento. Ah, não, não, tá aqui, tá aqui. Senta ali, senta ali no sofá. Senta ali, senta ali no sofá. Ai, caramba. Vou tentar ali, chegar ali. Vou pegar uns trenhos aqui. Deixa eu pegar aqui. Os trenhos. Ai, ai. Aqui tem uns trenhos no meu quarto também pra pegar. Ai, ai. E aqui também. Caramba. Ai, minha perna vem muito, pai. Rápido, rápido. Toma. Toma essa bebida aqui pra você... Toma essa bebida aqui pra você... Toma essa bebida aqui pra você aliviar um pouco sua dor. Opa. Opa. Opa, o capacete aqui, a viseira. Valeu, velho. Vou fazer uns curativos. Deixa eu fazer uns curativos aí. Vamos lá. Cheguei. Eita, mano. Tá abrindo muito, eu acho. Acho que não abriu nada. Não queria nem olhar, cara. Ai, vou até olhar pra cima. Abriu não, abriu não. Abriu não. Abriu não. Pronto. Tá quase terminando. Vou botar só o bandeira agora. Bandeira não. Esqueci o nome daquele negócio. Acho que eu sei qual que é a faixa, né? Algum coisa assim. Ai. Caramba. Toma que passa. Pronto, pronto. Terminei a faixa. Terminei a faixa. Uff. Vou levantando já. Pronto, pronto. Toma essa. Vem aqui, Toma. Cara, você consegue me levantar na minha casa ali? Por favor. Depois eu... Depois eu... Eu consigo levantar. Então aqui um pouco de suco verde. Toma um pouco. Toma um pouco. Ah, eu não sei, cara. Se eu peguei umas coisas da cabeça ali. Vamos ir. Vamos ir. Vamos ir rapidão. Ok. Rapidão. O que houve? Toma um suco aqui. Ele pediu pra eu tomar o suco. Ai. Ai, caramba. Tive meu capacete aqui. Depois eu coloco. Ai. Oi, mano. Mano, mano. Ixi. Tem que sair urgente, velho. Eu vou ter que sair. Tem que sair? Tem que sair. Vou, vou. Tem que sair, porra. Tem como você não dar conta de não? Eu pago o taxa ali pra você ir lá pra sua casa. Pode ser. Pode ser, mano. Então bora, 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 corra pra mim. Eu vou ter que sair. Ok. Acho que eu consigo com a moto. É. Pra lá. Acho que eu te agradeço aí. Tem me ajudado. Eu acho que eu consigo com a moto. Então é isso. Falou, amigo. Muito obrigado por ter me ajudado. Falou, falou, amigo. Vou pegar aqui o mato mesmo, se não dá. Ai, como é que a minha perna doendo? Ai... Eu tenho que descarar doido aqui. Ai caramba, como é que tem ninguém que me amonto ali? Droga... Ai... Oi, a ligação ligou aqui. Ai caramba... Será que ele está conseguindo chegar na casa dele, será? Vou ligar para ele. Conseguiu chegar? Conseguiu chegar? Alô? Oi, oi, ah... Não, eu peguei a moto aqui agora. Vou tentar chegar lá. Valeu, mano, pela ajuda aí. Ai... Estou doendo bastante, mas está aliviando um pouquinho. Valeu, mano. Depois eu pergunto para você se sabe como mexer com coisas de médico. Ai... Preciso mesmo. Caramba... É a moto. Se eu cair de novo, eu consigo me derrotar mais. Não sei o que é. Não sei o que é. Ai caramba, tem um monte de carro na contra mão. Os caras são tudo doidos. Não, estou na atividade, acho que não. Caramba, tem um monte de carro na contra mão. Caramba, isso é uma guerra. Por quê? Amigo, você está na linha ainda? Ainda se desligou, então acho que desligou. Ai, vou acelerar aqui. Acho que está mais de 5 vila. Caramba, ainda. Quase eu caí. Ai... Tirei meu hotel ali no funcionamento. Então há um hotel ali no funcionamento. Aqui está o que é? Tem um hotel ali nombro. O que é? Tirei meu hotel. Tem um hotel aqui. Tirei. Deixa eu ligar com o cara rápido, rápido. Alô? Alô, mano. Vou ter que sair agora mesmo. Vou ter que sair, cara. Vou ter que sair. Valeu, mano. Valeu pelos corretivos aí, mano. Chegando em casa. Falou, mano. Uma viagem pra você, mano. Vou sair daqui. É nóis. Ai. Falou, mano. Dois do menos que eu coloquei ativo. Mas... Tu! Ai, caramba. Tá doendo, cara. Cheguei aqui. A tanta de nave que tem aqui estacionada hoje, hein. Putz, cara. Atirou até o capacete aqui. Levar comigo. Então é isso aí, gente. Esse aqui foi o episódio de hoje. Nosso personagem levou um tombo, né. Nosso amigo levou um tombo também. Então passe no canal de gameplay. Ele saiu, né. Ele tem que sair esse horário. Então, finalzinho do vídeo. Eu vou completar tudo. Valeu por todos que assistiram até aqui. Visite o canal dele que vai estar nos comentários fixados, como via link. Vídeo se o canal está destacado no chat. E comente o vídeo em nosso grupo do canal no WhatsApp. Beleza? Dê sugestões de live, se vocês quiserem. Pediram bastante Fortnite. Então eu vou trazer um Fortnite, né. E... A DLC... A DLC não chegou ainda não. A DLC da balada. Beleza? Então é isso aí, gente. Obrigado por assistir aí. Até o próximo vídeo. E é nóis até mais. Fui.